Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo respondendo vocês perguntas específicas e curiosas sobre o nosso passado que nós pedimos lá nos stories do Instagram. É, você fica abrindo possibilidades para as pessoas se meterem na nossa vida e no nosso passado. Já fica a dica aqui. Se você não segue a gente no Instagram, siga agora. É arroba coxinha nerd. Também tem o nosso Instagram pessoal, mais ou menos, junto. Porque a gente é desses que faz coisa de casal, porque a gente não tem paciência para a rede social individual. Como assim mais ou menos junto? É tudo junto, Cris. É tudo junto. Tudo junto. Tô. E aí o Instagram é Cris e Panda. Então dá uma olhada, vai lá no Instagram, segue a gente nas duas contas. E no coxinha nerd é onde a gente faz os stories e é onde a gente coloca perguntas para vocês mandarem para a gente poder fazer vídeo aqui no canal. Já tem alguns vídeos que saíram nas últimas semanas sobre as séries que a gente abandonou e o porquê. Respondendo perguntas aleatórias sobre a gente. Respondendo aquelas fatídicas perguntas pessoais sobre vai ter filho, não vai ter filho. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Mas tem uma playlist muito boa que eu recomendo, que é a playlist Bate-Papo. Aqui no nosso canal. Mas essa live veio com um tom de sogra. Veio. Sabe quando você visita muito, pela segunda, primeira, segunda vez a casa da sogra? Não é só live esse vídeo, né? Quase, quase live. Vocês entenderam que é quase live, né? Olha só. Sabe quando você visita? Sim. Pela primeira vez, assim, a casa da sogra? Sei. Que ela tem que mostrar a foto de você criança? Ai, sei. Esse momento chegou aqui no canal. Chegou. Vamos lá. Tem muita pergunta sobre o nosso passado. Coisas muito específicas que eu nem sei se a gente vai conseguir responder. Eita. E coisas bem aleatórias que eu achei divertido. Mas é uma opção para responder? Que vai ser um vídeo muito legal. Ah, se a gente não souber a resposta, não vai inventar, né? Ah, tá. Não tem como. Enfim. Vamos lá. Eu vou falar nomes hoje, hein? A L Letícia, acho que é a L Letícia, perguntou. Qual a primeira música que marcou a vida de cada um de vocês? Eu lembro. Eu andava muito de carro. A primeira. Então, óbvio que eu não vou saber a primeira. A primeira, é isso que eu tô dizendo. Não vão ser coisas tão específicas quanto as pessoas perguntaram. Sim. Mas eu lembro de ir no carro, assim, a gente viajava muito de carro. Porque a gente foi morar, enfim, em Minas. Já falei isso várias vezes quando era criança. A gente vinha para o Rio nas férias e tal. E eu lembro de ir no carro. Eu e minha irmã cantando aquela do... É que eu posso vomitar a batata se eu comi repolho. Deixa eu te chorar. Cara, eu lembro. A gente ouvia muito sertanejo no carro. Meus pais ouviam muito sertanejo. Olha. E eu lembro que a gente cantava essa música muito, assim. Então, essa música marca muito a minha infância, assim. Mas não vamos ficar por aí. Vamos ver a cara da Cris quando viajava de carro com os pais. E parava no meio da estrada para estar fora. Eu não tenho foto para todas as perguntas, né? Não, é. Só no comecinho. Mas essa é nessa época, não é? Vamos lá. Vamos mostrar. Aí, ó. Cris. Eu tinha uns oito, nove anos nessa época. Cris parecia a Dória Aventureira. Eu era muito, gente. Esse cabelo que não parava quieto. Essa franja que minha mãe mesmo cortava tudo torto. Olha. Mas eu amava. Adorava esse cabelo ao vento. Mas esse negócio de grounding aí, ó. Descalça. Subindo na pedra. Total. E a minha irmã. Toda princesa do meu lado. Toda princesa do meu lado. Eu toda, tipo... E minha irmã, tipo... Plim. É assim. E esse reflexo aí na foto que a tua mãe teve que ligar o flash para bater a foto? Não é verdade. Minha mãe, né, gente? Mas é muito boa, cara. Eu tenho muita foto assim. No meio de estrada, em lugares aleatórios. A gente vivia muito na estrada. Éramos isso. Família Aventureira. Aventureira, é assim. É isso. Era uma família Aventureira. E você? Qual música? Cara, a primeira música que eu lembro de realmente fixar na minha cabeça... Sim. É a música... Quem quer... Pão, quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão, quem tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho. E essa nem é de tão nova assim, é? Não. Ah, é você. É, pra mim era. É verdade. Uh, olha ela, mais velha que ele. Enfim. É, eu sou dois anos... Um ano e meio, né? Mais velha que pão do sol. Dois anos. Um ano e meio. Tem momento do ano que tu fica dois anos mais velha que eu. É, Bárbara Thaís perguntou. Ah. Qual série ou programa preferido na adolescência de vocês? Então, isso é uma coisa engraçada. Porque toda vez que pergunta a série favorita, tipo... Eu sempre respondo Friends. Eu tava lembrando essa semana, assim, tipo... Não é Friends que eu via quando eu era novinha. Eu via outras coisas antes de Friends. Eu tinha outros vícios de outras séries, tipo Punk, A Levada da Breca. Era uma série. E eu assistia. Eu era muito viciada em Alf, O Eteimoso. Eu odiava Alf. Eu adorava. Nossa, eu não gostava. Eu adorava tudo, gente. Tava passando... Ah, eu gostava muito de Punk. Eu gostava muito de Blossom. Adorava Blossom também. Blossom, era muito maneiro. Eu era muito fã. É, eu assistia essas coisas. Não gostava de Três é Demais. Adorava. Não gostava. Full House. É. Adorava. Eu adorava tudo. Eu mudava de cara. A gente assistia muita coisa. Chaves. Então, Chaves... Eu acho que Chaves é a primeira série que eu assisti na vida, assim. É. Né? Acho que da maioria das pessoas, anos 90, assim, Chaves era o que bombava mesmo. E eis a minha cara quando eu via Chaves. Ai, gente, vou também dizer algo fofo. Essa ou essa? Cara, total. Pra mostrar porque que a gente casou. Pega aquela Dora Aventureira lá, bota do lado desse aí. Não combina? Aí. Dois poia. Eu falo a língua do bichinho. Zero sentido nessa língua. Gente, era uma época que não dava pra ficar tirando muita foto. Não era, cara. Entendeu? Era a foto. É. E você pagava pra ter essa foto. Revelando. E Pandamente me gastava botando a língua pra fora. Mas, tipo, fica parada aí pra eu tirar uma foto tua. Ai, gente. Muita, 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 muita. Sem fazer a carota. Todo zoado. Aí você já consegue traçar o perfil psicológico das crianças, entendeu? Olha o meu cabelinho de cuia. Eu Dora Aventureira. Teve cabelo de cuia por muito tempo da minha vida. E Panda cabelo de cuia, língua pra fora. É isso aí, zoeiro. É isso. Gente, Panda é zoeiro desde que nasceu. Ele não ficou zoeiro. É o que eu falo. Eu não fiquei chata hoje. Panda não ficou zoeiro hoje. É. Nascemos assim. Pandamente. Depois de duas perguntas divertidinhas da infância. Não, na verdade é uma pergunta que eu percebi que a gente nunca respondeu na vida. Gente, na vida? Na vida. É, deixa eu aqui. Não, cadê? Eu perdi a pergunta. Perdeu a pergunta. Ah, então vamos continuar. É que eu quero falar o nome da pessoa. Ah, tu lembra a pergunta? Eu lembro a pergunta. Ah, não. Tudo bom que eu perdi a pergunta, Brasil? Eita, Brasil. E aí você é a organização. É porque eu meio que tava seguindo a ordem aqui. Mas aí pulou e ferrou tudo. Só que aí eu queria... Ah, aqui ó. Achou. O J-Paulo ABP perguntou o seguinte. Cara, a gente nunca respondeu isso na vida. O que foi mais difícil de abrir mão pra trabalhar com entretenimento no YouTube? Isso já faz parte do nosso passado, porque a gente já abriu mão. Mas aí eu pensei... Mas aí eu pensei... Eu nunca pensei sobre isso. Eu achei essa pergunta muito interessante. A gente nunca respondeu isso na vida. A gente nunca respondeu. Tipo, nem fora conversas assim. Nunca, nada. Ninguém nunca perguntou o que foi mais difícil de abrir mão assim, sabe? Qual é o... Sabe? O que eu vou dizer? Eu tenho. Porque eu sou taurina. Pé no chão. Estabilidade. Signo de terra. Aquele negócio. É óbvio que a coisa mais difícil que eu abri mão trabalhando para trabalhar com o que eu amo é a estabilidade. E é uma falsa estabilidade. Eu sempre soube disso. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Falou... Ó, mercado de trabalho, sem ser funcionalismo público e tudo mais, é uma falsa estabilidade. Porque você vai pra lá e aí você pode ser demitida amanhã. Esse negócio de plano de carreira, toma cuidado. Então é uma falsa estabilidade. Mas vou dizer pra vocês que às vezes eu fico refletindo assim sobre salário fixo de você receber na sua conta todo dia, direitinho, bonitinho, sem se preocupar. Ter um RH pra fazer todas as contas pra você. Ô, saudades RH. Não, mas isso é possível ainda de reestruturar. Ah, sim. Não, mas eu tô dizendo, tipo, eu abri mão disso, entendeu? Pra fazer o que eu sonhava. Pra ficar nessa... Pra fazer sozinho um monte de coisa aqui também. É complicado. Então tem todo esse universo estável, sabe? De ter o plano de saúde bonitinho ali, que os outros gerenciam, os outros decidem o que vai fazer. Nossa, é tanta coisa, gente. Os outros, sabe? Eu, tipo, todo o universo da estabilidade. Eu acho que foi o mais difícil pra mim pra poder fazer o que eu sonho. Mas aí é aquela parada. Se era o que eu sonhava, não tinha preço. Eu tinha que só ir. É isso, assim, pra mim. Estabilidade. Foi o mais difícil. Cara, eu acho que a vida boêmia... A nossa pandemia, é verdade. Ele era muito boêmio. Muito boêmio. Muito boêmio. Mas aí eu abandonei completamente. Não tem muito o que falar. Tipo, eu saía muito, eu ficava muito com meus amigos. Já é happy hour. E diversão. E era final de semana de festas. Ele saía sexta, sábado e domingo, né? Isso aí. Era bem legal. Agora eu trabalho. Sexta, sábado e domingo. É verdade. Segunda, terça, quarta e quinta e sexta também. É verdade. Então é isso. Estabilidade e vida boêmia. Acabou. Beijos. Mas, assim, não é algo que você não possa construir para ter novamente. Dá pra construir. Hoje em dia, eu não sinto a menor falta da vida boêmia. Menor. Hoje em dia, eu olho pra estabilidade das pessoas e vejo muitas olheiras das pessoas que têm essa estabilidade. Muito estresse. Muito cansaço. E, tipo, eu fico cansada? Fico. Fico estressada? Fico. Mas eu vejo que eu tô mais leve do que todo mundo que eu vejo estressado. É. E aí, se a gente olha nossas fotos da época, que a gente vivia essa época aí, a gente tinha essa cara de cansado. E tem fotos, Brasil! Tem fotos? Vamos lá. Ó. Ah, mas bonitinho. Mas essa foto a gente tá cansado. Vamos mostrar pra todo mundo. Era sexta-feira. Eu lembro como se fosse hoje. Ó, a gente curtia. A gente se conheceu. Isso daí foi o período que a gente se conheceu. Em 2007. A gente trabalhava junto. E a gente voltava de carona. E isso daí era sexta-feira. Sexta-feira, é. Tava chovendo no Rio. A gente pegou carona com ponte. Saudade de ponte. A gente tava rindo, mas a gente não tinha cara de feliz. É. Percebe? Que tem alguma coisa ali. Sim, é verdade. O sorriso é diferente. É diferente. Nesse sorriso amarelo, meu de... Eu nem consigo fazer mais, tipo... Eu nem só rio, assim. Mas eu rio, tipo... Uhuuu! É verdade. Ai, amor. Mandou um beijaço. Que se exploda a estabilidade. Foi na hora certa, Cris. É isso. Foi na hora certa. Muito cansados eles. Ó, o Saulo Sete perguntou. Vocês já eram viciados em filmes e séries antes de se casarem? Eu sempre fui. Eu sempre fui muito viciada. Panda não era viciado, não. Panda assistia, mas normal, assim. É. Eu sempre fui mais maratoneira. Não, não assistia normal, não. Eu era de alugar muitos DVDs e muitos filmes e assistir pela madrugada. Tipo, durante a semana, eu assistia, tipo, muitos, assim. Eu, tipo, alugava muita coisa pra assistir. É, mas você saía mais do que ficava... Baixava muita coisa pra assistir. Você não deixava de sair, por exemplo, pra assistir nada. Nada. Você fazia no seu momento. Isso. Eu não. Eu não saía para maratonar coisas já. Então, eu maratonava, mas sem ser uma única coisa. Ah, tá. Eu assistia várias séries ao mesmo tempo. Não, eu era de uma coisa. Vários filmes, um atrás do outro. E, tipo, eu não seguia a ordem. Sim, sim. Ou seja, um filme, um. Aí assistia outro filme. Aí assistia o dois daquele primeiro. Sim. Não, eu já baixava muito filme. Eu baixava muito filme, baixava muita série, assistia tudo, maratonava tudo. E eu era louca da maratona. Nossa, se existisse streaming na época, cara. Sempre fui. Eu não ia sair mesmo, gente. Não. Eu não sei nem se eu teria casado. Porque eu não ia sair de casa. Eu era muito compulsiva de assistir coisas. Eu sempre fui. Vamos lá. Todo mundo quer ver foto o tempo todo. Eu aposto. Ó, a Fê Pineda, ela perguntou o seguinte. Como vocês catalogavam episódios de séries que viam antes dos aplicativos? Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Sabe qual é o nome do meu catálogo? YouTube. Cara, assim, é uma coisa que a gente nunca fez. A gente tenta sempre. A gente tenta. Você tenta. Mas a gente não faz. Não. Cara, não existe santo que faça a gente catalogar coisas que a gente assiste. Tipo, eu tenho medo do momento em que minha memória vai falhar. Porque minha memória é muito boa. Muito boa. Tipo, eu lembro de frases. Eu lembro de momentos inteiros. Assim, eu tenho uma memória sensacional. Inclusive, a gente tava conversando outro dia. E eu falei pra ele, eu não tenho medo de ficar velha. Eu tenho medo de perder minha memória. Porque ela é um trunfo na minha vida. Que eu fico, tipo, é uma bengala muito séria que eu uso na minha vida. E aí, eu falo pra Cris, né? Que não precisa ter isso como um bengala muito sério. Tipo, a vida continua. Ah, minha memória tá falhando. Falhou. Falhou. Anota aí. Começa a anotar agora. Começa a anotar. Aí, tipo, eu imagino a gente já ter um assistente nessa época. Pelo amor de Deus. Que é uma memória muito boa. Exato. E que a gente rouba. Paga pela memória da pessoa. Exato. E se a gente terceiriza a memória. Ou então de um robô. Sim, não. Mais ou menos. Que aí é uma assistência pra sempre. Não sei. Eu sou a coreana. Claro que vou ter um robô. Mas, cara, a gente nunca anotou. Nunca. Nem antes dos aplicativos. Nem agora. Eu tenho o tal do... Qual o nome? Que o povo fica perguntando direto. TV Time. Tá aqui instalado no meu celular. Nunca aperta nada. Mas, tipo, é isso. Tem até um usuário lá, Cochinha Nerd. Mas tá tudo atrasado. Não catalogamos nada. Se eu não me engano, você tá no Cochinha Nerd. E eu tô no Cris Siqueira. Uma coisa assim. Mas, os dois desatualizados, a gente não fala. A gente não anota. A gente não... Nada, gente. A gente resiste. Enquanto séries e filmes acontecerem, a gente só vai existir. Próxima pergunta. É isso. A Raquel BFB perguntou o momento mais vergonha alheia cada um dos dois com os seus pais e mães. Momento vergonha alheia com os meus pais? Nossa, eu tenho. Você tem momento vergonha alheia com a sua mãe? Com o meu pai. Com o seu pai? Eu lembro várias vezes, cara. Eu fazia muito... Tem um com a minha mãe também. Tem um com os dois. Vai. Uma vez meu pai foi... Eu era uma criança muito escandalosa. Nossa, eu penso em mim criança, cara. Nossa. Meu pai foi passear comigo, aí eu pedi alguma coisa, um doce. Aí ele falou, não. Aí eu abri o beiro. Ah, você era dele. Falou que não ia andar mais, ia ficar parado até ele comprar. Aí ele falou, tá bom. Você que lute. E aí ele foi embora. É isso, você que lute. E aí eu me joguei no chão. Meu Deus. Na rua. Muito vergonha alheia no meio da rua. Gritando. Você se jogou no chão. Eu joguei no chão. Que triste. Aí eu olhava e eu ficava... Aí meu pai foi embora. A gente consegue segregar esse gênio aí na hora de ter um filho? Acho que não, Cris. Acho que é um caso perdido. Aí eu lembro do meu pai botando a cabeça assim. Depois ele virou a rua. Óbvio, você que lute. Aí depois ele voltou e ficou assim. Aí eu fiquei assim, ó. Aí eu fico só olhando assim. Mas você tava consciente do drama que você tava fazendo. Tá vendo? Você é assim até hoje. Esse drama aí fake. Esse drama fake panda tem até hoje. Mas e com sua mãe? Peraí, eu quero mostrar a cara quando eu fazia esse drama. A cara desse sujeito. A cara do sujeito sem vergonha. Eu com a minha galera. Ó, pá. Panda sujeito sem vergonha. Eu, moleque sem vergonha. Cara de Maca de Calvin com esse cabelinho aí. Esqueceram de mim ele, total. Ai, panda sujeito. E com a minha mãe. Tipo, a mesma cara. A minha mãe, uma vez. Nossa, isso aí é... Isso eu quase enfartei a minha mãe. Ahn. Estava eu com a minha mãe atravessando a rua. Eu lembro de eu dar a mão pra ela assim, ó. E ela segurando a minha mão aqui assim. E aí, vários carros passando. Aí eu vi que os carros pararam no sinal. Eu gosto dessa história. Em perspectiva que panda conta. Isso daqui é porque ele era pequenininho. Eu era pequenininho. Tipo, eu tava esticando o braço pra minha mãe, sabe? Eu adoro esse realismo. Eu lembro que o tamanho do braço era só isso aqui, ó. Aí ela segurando. Aí os carros pararam. E minha mãe não atravessou? Sim. Isso me deu uma aflição. Que os carros pararam. Sim. E minha mãe não tava indo. Sim. Eu puxei a minha mão da mão dela. E saí correndo pelo meio dos carros. E aí o último motorista fez... E aí eu fiz assim, ó. E cheguei do outro lado. E fiquei pulando. Tipo, consegui. Sozinho. E sua mãe ficou. Claro, não. Ela veio correndo atrás de mim. Ai, que susto. Ai, cara. Quando ela me pegou, foi uma palmada. Óbvio. Anos 90. Ela me pegou pelo braço e fez assim, ó. No meio da bunda. No meio da bunda. Foi aquele último mês. É isso aí mesmo. Jesus. Nossa, mas foi uma bela tomada. E eu não tava entendendo. Porque eu tinha conseguido chegar do outro lado. Por que você apanhou, né? Se foi sucesso. Por que eu estou apanhando se eu venci? Olha, eu vou dizer pra vocês. Que eu era uma criança muito chata. Eu não vou ter momento vergonha ali, eu acho. É sério? É, porque assim, eu era muito obediente, sabe? Eu tinha... É porque eu choro muito. Vejam a cara. Não, mas calma. Talvez. Talvez a gente possa ir por um outro caminho. Assim, eu era muito obediente. Quando a gente ia pra casa das pessoas e minha mãe falava, fica quietinha, não mexe em nada, não toque em nada, a casa não é sua. Falava, tá bom. E eu ficava. Eu não desobedecia. Meus pais falam isso direto, né? Que eu era muito obediente, muito fofa, muito carinhosa. No aniversário ela não brincava, ela ficava sentada do lado dos pais. Eu ficava sentadinha. Eu era criança sentadinha, gente. Sempre fui taurininha. Desde criança, tipo, correr de pique-pega, ficar suada, melada ou sentadinha. Sentadinha. Ficava sentadinha bonitinha. Sempre fui essa criança. Só que eu lembro uma vez que era aniversário da minha irmã. Minha irmã era mais nova, três anos. E aí a gente morava num prédio no Rio. E aí a gente fez um aniversário no Play, assim. Festa de aniversário no Play. E existia sempre aquele momento ciúme, né? Da irmã mais velha. Porque a irmã mais nova tava com atenção. Porque era aniversário dela. Sim. E aí minha mãe tinha aquela mania de ficar fazendo fita, né? Gravar, filmar os aniversários. Tem uns negócios assim. E aí eu lembro que tinha um negócio assim na parede. Um buraco na parede. Que tinha formiga. Tinha umas formiguinhas andando pequenininhas. E aí o cara tava filmando a minha irmã. Direto, assim. Filmando, filmando, filmando. Porque era aniversário dela. E ela era piquititita. Eu devia ter lá, sei lá, uns seis anos. Minha irmã tava fazendo três. Ela era... Ou dois anos. Uma coisa assim. Ela era muito piquititita. E aí eu peguei a minha irmã. Falei, caral, vem aqui. Peguei a minha irmã. Fui até o buraco. E ela foi? Foi, era piquititita. Foi até o buraquinho. E aí eu falei assim... Mãe, mãe... Tipo, nada aconteceu, sabe? Eu peguei a minha irmã e vim até o buraco da formiga. Aí eu fiquei... Mãe, mãe... Aí o cara da câmera virou pra mim. Porque eu tava chamando a atenção, entendeu? E aí eu falei assim... Minha irmã está aqui perto da formiga. Carol! E aí eu fiquei puxando. E minha irmã, tipo... What? Tipo, você que me chamou aqui, tá louca? E o cara filmando. Mas quando você vê isso na fita... Porque agora não tem como ver mais. Já deve estar podre, né? Mas quando você vê isso na fita... Dá pra ver a minha cara de desespero. E eu acho que isso é uma vergonha ali absurda. Porque a pessoa estava tentando ser protagonista na festa da irmã, sabe? Só exista no seu momento. Você meio que vestiu branco no casamento da irmã. Era meio isso, sim. E minha irmã não ficou sem entender nada. Ela nem processava a formiga direito. Vamos ver a cara da Cris. Vamos. Uma pequenirinha. Gente, eu era muito essa criancinha. Eu amo essa foto. É muito quietinha, gente. A gente era assim, gente. Não tinha muita confusão. Dia inteiro assim. É. Não tinha muita confusão. Que vida sem graça. Ai, não é sem graça. Não é sem graça. Foi fofinho. Não, minha criança é maravilhosa, né? É, a gente era quietinha mesmo. As duas, sabia? Nenhuma das duas era bagunceira. Vamos ver a cara de cara. Meus pais tiveram muita sorte. Ah, Cris. Esse sorrisinho. Mesma cara, cara. Esse sorrisinho aí eu ainda sei fazer. É, esse aí eu sei faz igualzinho. Que esse é sincerão. E eu tô em mãe e assim também. Nem dente tem. É. Até hoje. Mentira. Tem sim, tadinha. É uma fofa. É, Amanda Teixeira falou. Vocês sofreram muito na época do vestibular e dependência financeira dos pais? Cara, não sofri muito não. Vou ser bem sincera pra vocês. Eu tinha todo o apoio pra fazer faculdade. É, eu era muito confusa. E hoje eu entendo porquê. Eu era muito confusa sobre qual curso fazer. Fiz teste vocacional e deu igual pra tudo, sabe? Deu igual pra administração, medicina, jornalismo. E aí a psicóloga olhava pra minha cara e eu falava, então, não sei o que fazer. E eu não sabia mesmo o que fazer. Cada dia eu queria uma coisa diferente. Eu era muito confusa. E a psicóloga, eu lembro uma vez, no terceiro ano, que a gente tava estudando alguma coisa de história e a professora falou que em 20 anos, muitas profissões morreriam e muitas novas profissões surgiriam. E aí eu lembro de falar isso pra psicóloga. De falar que talvez a minha profissão não existisse. Porque eu não conseguia me encontrar em nada. Eu olhava tudo. Tipo, óbvio, acho que eu poderia ter feito jornalismo na época e teria sido o caminho mais ok. Mas eu tinha muito medo, assim, de não conseguir fazer nada porque nada me completava. De verdade, assim. Essa foi a minha maior dificuldade nesse período. E aí eu fiz a administração. Terminou a administração. Liguei pro meu pai no dia da última aula. No dia da colação de grau. Cara, mas você tá pulando muitas fases. Não, eu tô falando dessa época, assim. Ah, tá. Só pra entender o contexto do porquê que eu não me sentia completa. Tipo, eu fiz cinco anos de faculdade e ainda não me sentia completa. Caraca. E aí eu liguei chorando pro meu pai. Falando, pai, eu estudo desde os dois anos. Eu não sei o que fazer. Acabou minha faculdade. E eu ainda não tô feliz. Aí ele falou, faz pós-graduação. Aí fui fazer pós-graduação. Terminei, arrumei emprego. Trabalhei anos. E só depois de muito tempo eu me senti completa. Então, eu entendo quem se sente perdido nesse período. É muito complicado mesmo você não ter uma vocação que você conheça. Mas calma que uma hora vem. É, e assim, eu sou o extremo oposto, né? Porque desde criança, meus amigos falavam que queriam ser jogadores de futebol, astronauta, herói de guerra, qualquer coisa do tipo. E eu falava que eu queria ser dono de empresas. Então, assim, era uma parada que eu falava desde criança. Aí eu corri atrás de escola técnica pra fazer ensino médio. Passei com 100% de bolsa. E aí fiz a escola técnica informática porque era a profissão do futuro. Emendei com um emprego. Terminei a escola. Emendei com um emprego. Comecei a ser programador. Paguei minha faculdade pra ser analista de sistemas pra evoluir nessa profissão. E um dia abri a minha própria empresa. Sempre com esse foco, né? Sempre com o foco de abrir a minha própria empresa. Tipo, é sempre isso. Ele não sabia de quê, mas ele queria abrir. Essa minha fase boêmia e tal, eu me reunia com os meus amigos de escola pra gente construir ideias que pudesse abrir uma empresa nova. Não, e são ideias muito legais que eles guardam com eles até hoje. São ideias que ainda podem rolar, né? Ainda podem rolar. É muito legal. Então, mas assim, é sempre essa... Sempre foi empreendedor. Mas vamos ver a cara da Cris, a cara da inocência. A cara da inocência. A cara da estudante. 14 anos que eu tinha aí. 14 anos? 14 anos. Era pra fazer 15, né? E é muito engraçado que eu olho pra essa menina e ela é outra pessoa. Tipo, em tudo, sabe? No cabelo, sorriso, a sobrancelha, a postura. Tudo, tudo. Até a cor da pele é diferente porque eu pegava sol nessa época. Outro ser humano. Mas assim, eu tenho uma curiosidade que eu tenho pra falar aqui pra todo mundo. Durante a vida inteira eu tive esse corpo. Que não era um corpo magrelo, mas eu não era gorda. Como vocês podem observar. Tipo, eu era normal. Tinha um corpo normal, equilibrado. E todo mundo sempre me achou gorda. Caraca. Sim. Durante muitos anos eu ouvia que eu era gorda, que eu precisava ficar magra. E eu olho pra isso hoje e eu fico, gente, a sociedade é podre. É. Olha como eles colocam preconceitos na cabeça da gente que não existem. De uma criança. Quando que essa menina era gorda? É. Mas eu olho pra ela e eu tenho muito orgulho dela do que ela era nessa época aí. Mas não sou eu, assim. Bom, eu vou botar uma foto agora a minha quando eu recebi meu primeiro diploma. Então é uma foto minha mais velha e tal. Sim. Primeiro diploma. Ai, gente, que bonitinho. Mentira, mentira. Eu adolescente. Aê. Com os amigos empreendedores. Com os amigos que fazem a união comigo. Com os amigos que têm as ideias loucas de fazerem várias coisas. Mas essa ideia é pandamente com cara de pegação. O pandamente já tava no auge da pegação. Eita, Brasil. Valeu. Mas, ó, quando eu digo que eu não sou mais aquela menina, não é porque eu desmereço ela. Mas é porque eu me transformei em outra pessoa mesmo. Uma mulher. É, mas ela... Uma mulher de negócio. Eu acho ela cristalzinho demais. Assim, eu tenho muito orgulho dessa Cris, 14 anos. É, pergunta, Pandamendes. Sim. Nath M Carneiro perguntou. Como foi a decisão de morarem em um sítio e como foi essa adaptação quando se mudaram? Então, eu sempre quis morar num sítio. Eu sempre desenhei a minha casa no paintbrush, que era a casa que eu queria morar quando eu fosse casada. Eu desenhava no papel quando eu era mais novinha e quando eu ganhei computador, começava a desenhar no paintbrush. Então, eu sempre quis. Quando... Esse sítio aqui que a gente mora, ele era originalmente da família do meu pai. Era do meu bisavô, do meu avô. Era um sítio de herança mesmo. Então, quando surgiu a oportunidade daqueles bem bolados familiares de partir herança, eu virei pro meu pai e eu falei. Pai, por favor. É tudo que eu quero na minha vida. Morar num sítio. E aí, enfim, meu pai, de coração absurdamente gigantesco, fez isso por mim. E eu sou muito grata porque era o meu sonho. Eu não me vejo morando num apartamento, numa cidade trancada e sendo sufocada, sabe? Por uma prisão que... Eu não ando muito pelo mato, eu tenho muita alergia a picadas de inseto, por incrível que pareça. Mas eu gosto de acordar de manhã, abrir todas as janelas, deixar o sol entrar em casa. Entra beijar a flor em casa. Eu fico muito tempo olhando pro mato parada, assim, fazendo vários nada. Então, pra mim, não teve nenhuma adaptação, não teve nada, assim. Foi, tipo, só o sonho da minha vida inteira mesmo. Pra mim, foi uma mega adaptação. Pandamente foi adaptação. Porque a gente tava namorando, e aí ela falou, ó, meu pai preparou uma casa pra mim, que falta ainda fazer algumas coisinhas de obra e tal, mas eu quero terminar e ir pra lá. Quer ir comigo? Foi namorando isso. A gente tava, assim, meses de namoro. Menos de um ano, é, menos de um ano de namoro. Aí eu olhei pra ele e falei, bora lá, vamos embora, cara. Foi bem assim. Não, porque na verdade eu falei, olha, eu tô indo. Eu vou independente, né? De qualquer coisa. Se você quiser vir junto, vem. Aí ele veio. E aí a gente terminou a obra. E aí a casa ficou do nosso jeito, assim. Ainda não tá 100% do nosso jeito. Mas isso é uma curiosidade, sabia? Porque como eu tinha mais o sonho de morar num sítio do que... Tipo, eu pensava muito no externo da casa. Eu nunca pensei no interno da casa. E eu demorei muito tempo pra entender qual era o meu estilo, assim. Eu não sabia qual era o meu estilo. Tipo, eu tinha na minha cabeça o estilo da minha mãe, só. A gente já mora aqui há quase 10 anos. É, e agora que a gente entendeu, assim, um pouquinho do que é o nosso estilo mesmo de vida. O que a gente precisa. O que deixa a gente confortável, né? As coisas demoram, gente. Não pode depressar as coisas, não. Ah, fico cansada de quem fala, tipo, decide pra ontem. Ih, ih, tá lá. Deixa eu pensar aqui. Muita pergunta que a gente já respondeu em outros momentos da vida. Então eu vou... Pular. A Jamile CP perguntou. Como vocês eram no ensino médio? Nerds ou populares? Então, eu não encontrei fotos minhas no ensino médio. Ah, mas tem aquela foto com seus amigos, né? No ensino médio, não? É, aquela foto com meus amigos é no ensino médio. Não, mas, tipo, tem uma mais nova que aquela. Ah, tá. Que eu tô no meio de uma galera, tipo, eu procurei muito essa foto e não achei. Nossa, sério? Você já postou essa foto várias vezes? Já postei, mas não achei na rede social. Caraca. Eu lembro que eu mostrei pro pessoal, pro Mike, pra Bia, pro estilo. Mas você era como? Fale como você era. Cara, eu era uma pessoa muito popular, assim. Eu gostava de ter muitos amigos. Eu estudava numa escola técnica durante a manhã, mas eu só voltava pra casa à noite, assim. Eu tinha amizade em todos os horários. E aí ficava ajudando na escola, no centro de informática. A galera fazia dever. Tipo, eu adorava. Adorava ficar lá. Jogar pingue-pongue o dia inteiro. Muito popularzinho. Muito, muito. Adorava. Era muito legal. Então, eu era um híbrido. Você era meio vampiro? Eu era um híbrido. Meio lobisomem. Porque o que acontece? Eu estudava num colégio católico. E aí, ser popular é ser nerd. Entendeu? Já era? Era. Na minha escola, era. Eu era nerd. Eu jogava arrepentia com os amigos. Então, não tinha muita coisa diferentona que você pode fazer. Era um colégio de freira. Eram muitas freiras e a Madre Teresa de Calcutá andando de um lado pro outro, olhando pra nossa cara. Irmã Maria no portão. Irmã Isabel não sei aonde. Um monte de irmã em tudo com tarisquina. Vamos ver cara de crise. E você só existia, entendeu? Crise adolescente. Tá aí, ó. É o açode preto aqui do canto esquerdo. É. Mas não dá pra ver. Do canto. Ai, me chamavam de gorda, gente. O que que isso daí é gorda na vida? É porque Camila era muito magra. Era do canto de lá, ó. Tadinha. Quero mandar um beijo pra Camila que tá aí. Trabalhando nos hospitais. Lutando contra o Covid. Sozinha, em casa. Longe do namorado. Longe da família. Longe de todo mundo. Muito orgulho de Camila. Na verdade, falta uma amiga aí, que é a Maria Clara. Aí tem a Tatiane, a Lívia e a Camila, que são minhas amigas até hoje. Falta a Maria Clara na foto. Mas a gente era um grupo de cinco meninas na turma. A gente sempre andava junto. E eu acho que talvez a gente fosse do grupo popular da sala. E nerd também. Porque a gente estudava muito, gente. A gente se encontrava pra estudar todo dia. Nossa, muito nerd. E tinha simulado todo dia. E era... A gente era preparado pro vestibular desde a oitava série na escola, sabe? Então a gente estudava muito. Né? A gente estudava muito mesmo. Por isso que eu falei que nessa escola aí era meio popular, meio nerd. Eu jogava pingue-pongue. Ah, nesse ano aí, que eu acho que é o primeiro ano do segundo grau, eu ganhei a Olimpíada de Matemática Estadual do Rio de Janeiro. Eu era, tipo, muito nerd. Eu era estranha. O teu pai era matemático, né? Tristeza. É. Mas era muito legal. E tem mais alguma pergunta de faculdade? Porque eu tenho... De faculdade... Eu quero mostrar pra você com as suas amigas da faculdade aqui. Ah, mostra aí de uma vez. Aí, ó. Mais recente. Os três macaquinhas. Era Isabelle e... A outra não era da minha turma. Esqueci o nome dela. Eita! Mas ela não era da minha turma, não. Não era? Não, ela era, tipo, amiga dos amigos, sabe? Ah, entendi. Mas ela tava muito grudada em mim, né? Não sei se a gente era... A Cris, dessa época, não gostava que encostasse nela. Muito, não. Não gostava muito, não. Você viu que... Eu já tava pronta pro Covid. Pra Isabelle, ela já... A Isabelle tá mais encostada. É, a Isabelle era minha amiga. Até hoje, minha amiga. Ela que tá assim, ó. É. Aí, eu tô no meio... Muito... Muito sutil. É... A Maria Luíza perguntou se o ensino médio foi uma boa época pra gente. Então, eu já falei que eu não sofria bullying. Mas me chamavam de gorda. Mas eu não achava que isso era bullying. Eu não me importava muito, assim. É que chamavam, assim, você é gorda? Não. Tipo, me achavam, entendeu? Gorda. Tipo, eu não era magra. Isso eu sabia, assim. Que eu não... Que as pessoas diziam que eu não era magra. Uhum. Mas não era uma coisa que chegava em mim como impeditivo. Eu pegava gente, namorava. Eu comecei a namorar com 15 anos. Então... Nunca me incomodou, não, esse bullying que tentaram fazer. Então, acho que foi uma época tranquila na minha vida. É, pra mim também. Pra você também, né? Adorei o segundo grau, cara. É maravilhoso. É muito gostosinho. Esses meus amigos da foto que apareceram, são meus amigos até hoje. Eram gostosinhos todos. Tem um grupo no WhatsApp com todos eles. É. Eu também tenho com elas, grupo no WhatsApp. Enfim, todo mundo amigo. É... Abedala Sidora perguntou. Como os filhos Luke, Leia e Beto entraram pra família? Ah, cara. Vamos à historinha da família. Vamos lá. O Luke. O Luke. O Luke nasceu em julho de 2012. Tá aqui ele, não. E o Luke, ele era... Tá, eu tenho um tio que mora aqui próximo da gente. Sim. Que a sogra dele tinha muitos malteis. Ela tinha criadouro de malteis. E ela fazia exposições. Eles eram lindos, assim. E quando eles se cruzavam entre si, ela vendia e é pedigree, cheia dessas coisas aí. Um dia, entrou um vira-lata na casa deles. Uma vira-lata. E cruzou uma vira-lata e cruzou com um malteizinho, piquitito. Ela deitou pro pautas cruzar com ela. Entendeu? E aí nasceram filhotes não vendáveis. Ah. Filhotes que eram meio vira-lata com cara de malteis. Eita. Luke eram deles. E aí ela queria doar esses cachorrinhos. E aí eu falei, ó, vou pegar um com certeza. A gente tinha acabado de voltar. Nossa primeira viagem internacional. Foi. Que a gente foi pra Machu Picchu. Aí a gente voltou com uma cabeça muito... Amamos o mundo. É. A vida é legal. Vamos pegar o nosso primeiro filho. Aí a gente pegou o Lukezinho. Cachorrinho. Aí a gente foi lá. Aí todos os cachorrinhos quietinhos. E só tinha um passando por cima de tudo. É. O Luke era muito atentado. Aí eu falei, eu quero mais atentado. Aí ela, por favor. Aí deu ele. Aí deu ele pra gente. E ele era esse esquisitice aí, ó. Ele não... Ele é adolescente, né? Porque ele tinha os pelos todos. É, mas isso daí ele tá com o pelo tosado, né? Ah, ele era tudo cabeludo. O que é dele? Ele não tá aqui? Não. O Luke é muito peludinho. Eu posto sempre nos stories ele. É. Aí beleza. Um ano depois, Luke ficava pelos cantos da casa fazendo... Aí a gente ficava, cara, ele tá triste, ele tá triste. Aí eu cismei que ele precisava de uma companhia. E aí teve um dia que a moça que trabalha aqui em casa me ligou no trabalho e falou, Cris, largaram os filhotinhos aqui de cachorro no lixo da sua casa. O que que eu faço? Eu falei, tem uma fêmea? Eu falei, tem uma fêmea? Aí ela falou, tem. Aí eu falei, separa a fêmea. Eu falei, separa a fêmea pra mim. E aí o panda tava em casa. Aí eu liguei pra ele e falei assim, amor. Aí ele ouviu, desce lá pra pegar o negócio com a Clara na lixeira. Aí ele o quê? Eu falei, ela não saiu daí agora? Aí ele sim. Eu falei, então desce lá pra pegar o negócio com ela? Aí ele, tá bom, pode deixar. Aí ele desceu todo pipão, assim, tipo, não sei o que eu tô indo pegar. E aí chegou lá, ela tava no chão, entre os pés da Clara, porque a Clara estava com nojo de encostar nela, porque ela estava no lixo. É. Nesse nível. É. Os outros filhotinhos foram adotados. É, porque quando a Clara encontrou, eles estavam dentro de uma sacola. Nossa, é muita maldade. É. E aí quando a Clara encontrou, ela falou e, tipo, as pessoas ao redor começaram a vir e começaram a pegar cachorrinho pra levar, pra salvar. Aí ela segurou só a fêmeazinha e botou no chão. Quando eu cheguei lá, só tava a Leia. Ela nem ficava em pé direito. Não? Mas essa é a Leia. Essa é a Leia. E aí Leia cruzou com o Luke. Ah, e eles se amaram. Eles se amaram. E nunca mais se amaram depois. É, porque eles se amaram. E tiveram seis filhotinhos. Êêêêê! Tantararã, tantarã, tantarã. A gente doou. É porque estão embolados aí. Tem seis. A gente doou todo mundo. aí nasceram, tá vendo? Três Leiazinhas pretinhas nasceram dois lookzinhos vaquinhas e uma marronzinha, aleatória nasceram três igual três Leiazinhas não, mas então o Beto é porque o Beto a gente não sabia, entendeu? que ele ia ser peludo, a gente achava que era todo mundo todos os pretinhos, a gente achava que era igual a Leia os vaquinhas essa que tá mais na frente, com dois pontinhos nas costas, que tá mais embaixo ela tinha o pelo igual da Leia, ela cresceu e ficou com pelo igual da Leia, ela era branca que nem o Luke com pelo batido igual da Leia tinha duas cachorrinhas pretinhos que era igual a Leia também, mas era todo igual, cópia da Leia igualzinha, pretinha pelo batido o vaquinha que tá lá em cima ele é misturado ele é igual ao Luke, porque ele é igual ao Luke com pelos igual ao Luke, mas do tamanho da Leia que a Leia é maior que o Luke e o outro que tá lá no canto em cima é o Beto, que é preto não, aquela é a marronzinha, quem é o Beto? o Beto é esse que tá embaixo deixa eu tentar ligar o mouse aqui é que tem, tá misturado mas enfim, não precisa, mostra o Beto piquitito que você tem a foto do Beto, é mais fácil aí, esses eram os cachorrinhos, é verdade e o Beto é preto e o Beto é assim só que ele tinha essa sobrancelha dourada gente, ele é muito fofinho aí o Beto, a gente não ia ficar com medo olha essa fuça como que manda embora um bicho desse? a gente mandou cinco embora a gente mandou cinco embora mas que bom, porque senão a sua vida seria gente, juro, o Beto, ele não amava ele não nada, ele era o último ele era muito fraquinho ele era muito lerdo ele foi o último a nascer é tipo, nasceram cinco a gente ficou esperando nascer porque foi de madrugada a Cris ajudou a Leia a Leia escolheu a Cris pra ajudar ela foi muito bonito essa cena toda foi bem legal a gente viu todos os nascimentos menos o do Beto porque o Beto ficou dentro da Leia a gente pensou que tinha acabado que a Leia tava cuidando dos cachorrinhos e aí foi dormir quando acordou tinha mais um Beto é e ele era muito fofo ele era muito carinhoso ele sempre foi muito carinhoso muito, muito grudento e depois que todos os outros foram embora e ele foi o que ficou em casa ele começou a dormir muito grudadinho na Leia foi como filhotinho mesmo e isso é um hábito que eles mantêm até hoje é a Leia deita, ele deita e bota a cabeça em cima dela assim, é muito fofo ele é muito carinhoso mas essa é a história dos nossos três cachorrinhos sim, ó os três filhotinhos e a Leia tinha essa barriga aí porque ela era toda cagada é a Leia, gente eu que abri o olho dela foi eu que amamentei ela eu dei uns remédios pra essa bicha viver que vocês não estão entendendo que hoje a saúde dela é tão boa que ela não pega nem gripe ela é muito fofo enquanto isso o Luke sempre foi mimado ah, o Luke mimado o Luke é o primeiro filho e aí a gente tava muito de brinquedo ele é muito mimado tipo, muito é muitas paradas e o Beto é revoltado filho revoltado ele é o filho que late chora até hoje que bonitinho chato pra caraca mas muito fofo continuam todos fofos e maravilhosos bom, última pergunta porque já tem 40 minutos esse vídeo tem várias outras perguntas aqui que a gente pode responder pra vocês em outro momento lá no Instagram não sei é, o Albert Sigmund perguntou o seguinte o que vocês falariam se vocês encontrassem o seu eu do passado alguma coisa para fazer diferente não é aquela resposta de vai que vai dar tudo certo seus erros vão não alguma coisa que você gostaria que o seu eu do passado fizesse diferente mas isso aí mas aí ferraria a minha linha do tempo isso não ferraria eu viraria pra mim e falaria assim Mori Mori preste atenção no que eu tô te falando eu vim do futuro tu falaria que sim e eu ia falar ainda assim você falaria assim tipo eu sou você no futuro no futuro e você sabe que só a gente sabe fazer assim com ela só a gente sabe que a gente volta pro passado e diz que voltou não é aí ela ia falar é porque eu sempre fui doida desde novinha a gente ia se entender a gente ia se olhar e ia se entender mas eu ia virar pra ela e ia falar assim não se importa de verdade com o que as pessoas falam pra você porque eu sei que você escuta finge que não se importa e interioriza você vai ficar ansiosa por causa disso então faz um box essa é minha dica pra você tipo extravasa porque eu lembro que eu sempre fui muito centrada e muito equilibrada publicamente sempre publicamente sempre fui só que as pessoas são ruins sempre sempre existiu pessoa ruim na minha vida e eu era ok com as coisas tipo não interiorizava não arrumava briga não arrumava confusão com ninguém eu era mega de boa de lidar mas dentro de mim óbvio que isso ficou óbvio que marcas vão crescendo ali dentro então eu falaria tipo tenta só não guardar joga pra fora de alguma forma porque eu não jogava pra fora não e aí fica ansiosa né gente no futuro é isso que acontece e você? tem que mudar alguma coisa pandamende não tem esse papinho de deu tudo certo bom não cara sério você vai chorar? não é que eu quase chorei eu segurei aqui como algumas pessoas que acompanham o nosso canal sabem meu pai morreu quando eu tinha 13 anos e ele infartou porque ele se estressou com um vizinho que ouvia música alta como daria isso? eu delegaria a música naquele dia ai amor que triste enfim é isso nem imaginava chorar nesse vídeo é mas é pra mudar ai mudou alguma coisa pra sempre né ai que lindo gente obrigada pelas perguntas terminei chorando então é isso viu eu não queria mudar nada mas eu achei bonitinho as nossas mudanças sabia não são mudanças que mudariam o nosso destino pô mega mudaria não não mudaria tipo você continuaria sendo você independente de qualquer coisa a gente não mudaria a escolha a gente só acalentaria um pouco o nosso coração sim achei bonitinho obrigada a todo mundo que mandou pergunta tem muitas outras perguntas aqui muito legais é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo beijos e até a próxima tchau tchau